A gente fez os pedidos e chegou a gente, eu tô muito ansiosa Gente, olha o tamanho Gente, as batatas estão iguais Não, mas essa aqui é a melhor que de verdade Oiê, essa sou eu e essa é minha irmã Maria E a gente teve a ideia mais louca do mundo A gente decidiu fazer um quarto secreto do McDonald's no carro dos meus pais A gente fez de tudo pra eles não descobrirem, mas acho que não deu muito certo Pessoal, a gente já tá aqui com tudo pronto pra fazer o nosso quarto secreto, né? Não pra algo de coisa que tem pra grudar, gente Inclusive, os nossos lanches preferidos, tá? Gente, olha o tanto de hambúrguer que tem Olha, esse aí é o quê? Parece ser... Isso parece ser... Quarteirão triplo Ah, é verdade Triplo ou quarteirão, alguma coisa assim Sei lá, agora eu fiquei na dúvida também E tem o melhor de todos E tem a logo do McDonald's E o melhor de todos, gente, McChicken é o melhor, o mais saboroso Será que eu coloco aqui assim? Eu acho, gente Eu acho que eu vou ficar igual ao McDonald's, gente Porque, ó, eu tô de McDonald's já, entendeu? Eu tô de vermelho e amarelo E isso aqui não é McDonald's? Gente, vocês perceberam também os nossos... Ó, ó, ó Amarelinho também Ó, a gente tá toda assim, ó, caracterizada, entendeu? E o que que acontece, gente? O meu carro foi pra revisão E aí, o que que aconteceu? A gente vai ter que fazer o quarto secreto no carro dos meus carros E eles não podem descobrir Porque meu pai, a qualquer momento, pode querer fazer o quê? A gente saiu, entendeu? E a gente não pode deixar isso acontecer Então vamos lá, ó A gente vai forrar o carro com o TNT, entendeu, gente? Tem vermelho e tem amarelo Eu acho que pode colocar um lado Ou, tipo, colocar tudo misturado também É, a gente tem que pensar no jeito de fazer isso bem Mas eu acho que antes de qualquer coisa A gente tem que tirar essas coisas daqui Vamos tirar E colocar num cantinho Ó, gente McDonald's É MC Maria Clara Olha aqui, gente Já tá pronto o meu lanche aqui Nossa, é o combo Que delícia Não, não Mas vamos falar primeiro qual é o seu lanche favorito Ué, eu falei já É McTick? Ah, igual o meu, gente É McTick Comenta o lanche preciso de vocês Comenta aqui embaixo Eu queria experimentar, gente Um que chama McTish Mas nunca tem aqui É de peixe, gente Comenta se você já, tipo, experimentou esse Então, calma Eu vou voltar com o TNT colado Pra gente conseguir decorar o nosso quarto secreto Pessoal, ó Já tá forrado aqui A gente colocou vermelho no chão E amarelo aqui Aí agora chegou a hora de, ó Grampiar Grampiar e decorar, né Aqui não pode grampiar o carro, gente Senão a gente vai ser deserdado da família Gente, é o mais legal Cardápio, simplesmente Com valores nutricionais, entendeu? Olha, é diferente, Lô Vamos ver o teu preferido McTick Quantas calorias você acha que tem? 900 calorias Que isso, garota Não, McTick Não importa 40 Nuggets 1600 Mas como é que eu tô pensando Eu comer 40 Nuggets Tem gente que come 40, gente Gente, eu vou fazer assim, ó Vou colocar aqui A gente poderia colocar Um desse ali E outro ali Ai, funcionou, gente Aí eu vou colocar Outro nilo Outro nilo Outro nilo E aí depois a gente coloca só os lanches, entendeu? Então, ó Se liga, gente Agora aqui, ó Gente, quase que eu grampiei minha unha Vocês não estão entendendo Vai lá, grampiei agora Agora, sabe qual que é o problema? O cheiro de McDonald's que vai ficar Gente, é verdade Minha mãe vai perceber, sabe? Ele vai perceber O meu pai até passa a batiduma Da minha mãe Quando abrir a porta Ela fala assim, ó A gente depois tem que passar por tudo Vai, grampiei aí Só não pode grampiear o carro, hein? Senão vão te deserdar da família Até pra grampiear o carro Coloca esse como? Olha, ó, ficou legal Coloca isso Tá ficando top, gente Gente, olha como tá Tá muito top Gente, tá ficando muito lindo Tá super decorado Parece a verdadeira loja do McDonald's, né? Eu acho Até mais legal do que a loja do McDonald's Na minha humilde opinião Mas aí, gente Olha só que triste Se a gente Fecha o carro Fecha o carro Telefone, tá telefone Produção tem telefone, é isso? Não Eu tenho telefone Tá aqui, tá aqui Sim Tá, e aí Ó, eu acho que a gente tem que fazer O carro tá aqui Vai, vamos começar? Oi? O que achar que o carro tá aqui? A gente tá gravando TikTok É Vou fazer um café Vai tomar café, vocês? Não A gente tá vendo aqui A gente tá vendo aqui Pegar o de pé, ó Não, vai pegar não Proção, não segura Tick-tock é mais tranquilo É Ó, quem vai deixar o carro aqui? Pode deixar aí Porque talvez a gente vai usar E vai usar no TikTok Gente, gente Gente, gente Será que vai abrir? Ai, não sei Mas e como é que a gente vai usar o carro? Deixa ele vir, ué A gente tem que ficar atenta Pra ver se ele não vai aparecer Gente, imagina A gente vai estragar tudo E sabe o que eu ia falar bem na hora? E ele ia falar o quê? Eu ia falar Olha, se não fosse um quarto secreto Num carro A gente podia colar esse negócio No meu carro inteiro Se fosse do lado do carro É verdade Mas aí, gente Se não fosse secreto, né? Eu acho que a gente vai tentar Mas dá pra colocar mais Tipo Será? A gente vai colocando assim A Maria quer a colação dos negócios Entendeu? Ó, já tá perfeito É Olha Eu acho que tipo A gente pode fazer o nosso pedido agora Pra pedir várias coisas, gente É, pra decorar nossa loja, entendeu? A gente provavelmente vai pedir quase tudo Que tem no lugar Mas é legal, gente Então a gente já volta Calma aí A gente fez os pedidos E chegou Gente, olha o tamanho Lô, tá muito pesado É muita comida aqui Vai, vamos abrir Eu vou abrir esse Porque eu vou mostrar tudo pra vocês Entendeu? Tudo que a gente tem Vamos ver Oh my god Gente, gente Então, ó Aqui temos a Coca-Cola Ó, gente Cheddar MacMelt É aquele muito top, gente Com cheddar Aí aqui temos Olha, suco de uva Nugget Nugget Temos os nuggets Vou colocar aqui Aí aqui Meu Deus Meu Deus Coisa aqui Maria Maria, Maria Esse Mac Ele é diferente Olha esse É crispy Nossa, gente Que sabor Nossa, é diferente Galera, aqui Gente, não Olha o tanto de batata Mentira E aqui é Big Mac Nossa, o Big Mac veio todo Veio todo coisado Olha só, Maria Você tá roubando as coisas erradas Você tá arrumando tudo errado Eu tenho que colocar as batatas Gente, as batatas estão iguais? Não, né? Não, mas essa aqui é melhor que de verdade Vai, isso daqui Nossa, ficou muito bom Nossa, mas por que você parece num cabinho? Eu queria porque assim, ó Vai colocar Ué, são tamanhos diferentes Cada uma tá vindo com um tamanho Mas aqui é média Maria, me ajuda Maria, não tô conseguindo Eu seguro com as duas mãos E você vai colocando as batatas Ah, não, Lô É mais difícil? Pois é Eu falei primeiro Ai, gente, a probabilidade disso aqui der errado é tão grande Vocês não tem noção Vai Que medo Tem mais batata? Tem mais uma Ah, você falou Olha quanta batata Achei que ia vir 350 Não, mas gente Tinha muita batata aqui Ah, ficou legal, gente Gente, o mais legal do McDonald's Ah, que louco MacLunch Feliz Ai, gente, eu amo essa caixinha aqui Vamos ver o brinquedinho que vem? Vamos Vamos ver, gente Meu Deus, mas esse MacLunch Feliz vai com duas batatas Ó, gente, tem mais batatas Gente, Maria, isso aqui é novidade pra mim, gente O MacLunch vinha só com uma Aqui duas batatas, gente Só que olha o tamanho também, né? A criança faz assim, ó É E come tudo Mas eu achei fofo São mini batatas Mini batatinha, gente Eu achei fofo Coloca ali, Lô Gente, achei fofo, eu confesso Eu guardaria pra brincar depois Toma Toma Tá, gente Tem mais alguma coisa aí? Aqui o hambúrguer Calma aí Deixa ele aí dentro A gente põe ele na caixinha, entendeu? Tem mais o que aí dentro? Tem um molhinho pro nugget Ah, top Molhinho Agora o que eu vou fazer, gente? Vou fechar E aí eu vou botar as bebidas aqui Porque aqui tem mais bebida Ó, agora aqui tem coca Tem coca, hein? Tem Olha, ele tem tipo de uva Ó, coca, coca Eu vou deixar assim Pra ficar trancado, entendeu? Vem os guardanatos Só o guardanato é importante Acho que só Tem canudo, não? Não Tá Gente, veio sem canudo Se você quiser beber, você vive, basicamente Olha, gente, como ficou Gente, ficou tão lindo Bem legal, tá? Porque ficaram mini batatinhas Batatas grandes Ambulas Ambulas Mac E o brinquedo? Não, a gente não pediu o brinquedo Eu pedi brinquedo Você pediu, gente? Pediu Gente, não tem o brinquedo Enganaram a gente Eu não acredito Quem pede o Mac Lanche Feliz Por isso que colocaram duas batatas Porque estavam sem brinquedo E colocou batata pra enganar a gente Eu quero uma Small Fries Que é uma batata pequena Vai ficar querendo Mentira, gente Eu dou pra você Mas eu vou te dar aqui também Nossa, eu não vou dar pra ele entrar Olha só, gente Eu acho que é meu espaço Maria, você vai entrar Entra ali agora Eu deixei uma câmera lá Para aí Que empurro que você tá louca A gente vai ligar aquela câmera A gente vai ficar aqui A gente não vai poder sair daqui Vai, vambora Vambora Cadê, cadê, cadê Cadê Ai Ai Vamos rapidinho, então Tem um monte de gravar uma saída Tá vendo Acho que a guerra se viu O cara não foi Ah O Rani esqueceu a câmera Ela tava gravando o Tik Tok Esqueceu a GoPro aí É Socorro, socorro Não deu tempo Gente Caiu tudo Olha isso aqui Caiu batata Pra todos os lugares Tá Achei de esquisito Mas o que eu digo É as coisas grossas Tá rapidinho Gente, tá um caos Tá tudo caindo Gente do céu Pra sair do posto rapidinho Só abastecer Tá quase na reserva Já? Aham Aquele dia eu esqueci, lembra? Tem que abastecer Eu não aguento mais Gente, não aguento mais Mostra ali Completar rapidinho A gente vai lá Tá um caos aqui Meu pai dirige muito mal Muito mal Tá um cheiro muito forte Não é possível Tu comprou uma coisa hoje, mano? Não, mano Não comprei nada Nem saí da aula hoje Poxa Ai, ai O que que tá atrás? O que tá fazendo aí, Maria? O negócio amarelo aqui Não tem ninguém aqui, não Como assim tem ninguém? Descobriram a Maria Descobriram a Maria O que que tá fazendo aí, Maria? Com essa câmera Eu só, eu tô aqui Eu tava gravando O que tem ali, Maria? Não tem nada ali, não O que chega é isso, Maria? Fala a verdade Não tem nada ali, não Não tem nada ali, não Não tem nada ali, não Não tem Não tem Não tem nada ali Pera lá, eu vi um cabelo Alohaine Não é Alohaine Não é Alohaine Não é O que que houve, gente? Você estava aí o tempo todo Não, 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 não Ô pai, você dirige muito mal Pai, você dirige terrivelmente mal Meu Deus Eu virei pra todos os lados Eu quase caí Eu quase fiquei assim, ó Lu, pu, pu As papadas Lu, você deixou ganhar as batatas, né? Mas calma, a mala do carro, tá? Pai, você tem que ir de um saldo A dois de mais, gente Não gosta mais Pai, a nossa loja é do McDonald's Vocês querem comprar? Olha aqui, gente Compre de cardápio O chinelo, você levou? Me deixou sem chinelo Calma, acho que tá aqui Achei, achei, achei o chinelo Toma, Lu Olha, gente, que lindo Não era pra vocês descobrirem agora, né? Não era pra vocês descobrirem agora, né? Olha, vai Escolhe uma coisa, Tiana Eu quero uma batatinha Tem que pagar Uma batata pequena Uma batata pequena Ó, tem nuggets, tem suco, tem coca Tem que pagar, pai Tem Mc Chicken, hein? Tem Mc Chicken Você quer um Mc Chicken? Tá Olha o Mc Chicken Nossa, bonito E tá quentinho, tá? Porque acabou de sair É Não importa, eu tô vendendo Agora vem cá Eu tô indo no mercado Como é que eu vou no mercado, senhor? Ai, você não vai no mercado, não Vamos comer McDonald's É, vamos comer Mc Donald's, gente Mc Donald's Vamos, pai Vai, come Mc Donald's Gente, e tem Ó, gente, ó Tem pro dia todo, né, Lu? Tem pro dia todo E aí, mãe? Tem mais alguma coisa de suco Tem de freezer Tem de tudo Gosto de você, gente Tem que comer isso tudo aí Pra me liberar o carro Pra ir no mercado Comei tudo, pai? É muita coisa Já temos um cliente, ó Ó, mais um cliente, gente Eu amei fazer esse Mc Donald's Gente, que legal Deixa o like nesse vídeo E comenta Se você quer que a gente faça mais Quartos secretos assim De fast food Comenta o fast food E o lugar que a gente Pra fazer o lugar secreto Entendeu? Nossa, dá várias ideias, gente É isso aí, gente A gente vai fazer de tudo Então comenta aqui embaixo Não esquece de deixar o like nesse vídeo E é isso, gente Beijo Beijo Tchau 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 Tchau